E aí, pessoal, massa! Eu sou o Henrique Lobo, talvez você me conheça mais como Kiko, e eu resolvi gravar três vídeos sobre três conceitos que são fundamentais na minha carreira. Que conceitos são esses, né? Bom, são três. Inversão de controle, injeção de dependências e AOP. Eu tenho um livro sobre esse assunto, inclusive, publicado pela Casa do Código. Eu tenho uma série de artigos que eu publiquei pela Java Magazine, no meu blog, uma porrada de lugares. No entanto, eu quero ir um passo além. Por isso que eu escolhi o formato do vídeo. E que passo além que é esse? Eu quero mostrar a coisa do ponto de vista pessoal, do ponto de vista mais pé no chão possível. Como que esses conceitos entraram na minha vida? Bom, eles entraram da seguinte forma. Primeiro, eu lia nas revistas, o pessoal enchendo a boca pra falar inversão de controle, injeção de dependências e tal, e aquele negócio ficava pra mim meio que, sabe, era tão longe de mim. E aí, eu fui trabalhar numa empresa fodástica, assim, em que eu tinha, ela era gigante, e eu tinha que lidar com seis ou sete departamentos diferentes. E era o mesmo software pra essas pessoas, e as regras de negócio eram completamente diferentes. Eu tinha que ficar recompilando o código o tempo inteiro. E, bom, eu vou mostrar isso numa apresentação, mas o que eu quero dizer é que a minha porta de entrada foi, de fato, a injeção de dependências. E quando eu vi a injeção de dependências, pela primeira vez, eu pude sentir na pele, no osso, sabe, qual que é o valor da componentização. Porque a gente vê as pessoas enchendo a boca pra falar de componentização em palestra, mas a gente não vê o valor da coisa até o momento que o seu rabo tá na reta, sacou? E que você realmente precisa daquilo. A injeção de dependências foi o que me fez ver isso pela primeira vez. E eu vou mostrar nessa apresentação como foi essa experiência, e quem sabe com isso, mostrar um caso real, que talvez te ajude a entender melhor o que que vem a ser isso. Vamos lá? Bom, como que eu descobri a injeção de dependências, né? Eu fui contratado por uma empresa, e que eu tinha uma empresa de engenharia, em que eu tinha que desenvolver um sistema de controle de materiais. O que é um sistema de controle de materiais? Ele é, a grossíssimo modo, de modo até grotesco, um cadastro em que você coloca todos os materiais que vão ser usados em uma obra, e pode emitir relatórios pra isso, pra dizer, por exemplo, quanto vai custar, etc. Minha visão inicial era simples. Pô, não tô nem acreditando que eles estão pagando pra isso. Só tem que cadastrar os itens e gerar um relatório. Fácil. Só que o que que acontecia? Era uma empresa de engenharia em que o usuário único era entre muitas aspas. Então, o que aconteceu? Eu tinha que atender, na realidade, cinco tipos de disciplinas. E cada uma delas, eles me disseram, tem peculiaridades. Ah, mas é só um cadastro, o que que pode ter de tão diferente, né? Então, parti pra um modelo básico, em que eu tinha basicamente duas entidades. Uma classe de cadastro, em que eu forneci o item pra ser armazenado numa base de dados, e uma classe de relatório, em que eu passava pra ela qual que era o projeto e gerava o relatório com todos os dados bonitinhos. O projeto, no caso, era uma classe agregadora que tinha uma série de itens lá dentro. Fácil. As dependências seriam simples. Eu teria uma saída de relatório. Eu imaginava que seria algo tipo um TXT mesmo e uma fonte de dados. Pensei comigo, ah, claro que esse negócio vai ser um banco de dados, sei lá, uma SQL, alguma coisa assim, né? E mandei pro cliente. A casa caiu, porque o que acontece? A primeira coisa que eles me fizeram lembrar foi pra eu deixar de ser arrogante. Eu era júnior demais na época e lembrar que eram cinco disciplinas diferentes. Cinco tipos de usuário radicalmente diferentes, inclusive, apesar de serem o mesmo sistema. O que que isso queria dizer? Bom, queria dizer que, pra começar, as fontes de dados iam variar demais de acordo com o tipo de usuário. Tinha usuário que buscava de access, tinha o TXT, Excel, banco de dados relacional, não relacional, etc. Um monte de fontes de dados distintas. E nem a saída do relatório. Cada um tinha a sua necessidade. E detalhe, os formatos variavam demais. Então, de repente, eu tinha um pouquinho mais de classe no sistema. E pra piorar um pouco mais a situação, eu imaginava que o cadastro fosse sempre feito da mesma forma. Não era. Então, os formulários de cadastro variavam de acordo com a disciplina também. E, idem, eu tinha que criar também formulários pra parametrização dos relatórios. Cada um de um tipo. Cada disciplina já era treinada pra trabalhar de determinada forma. Foi triste, assim. Eu precisava de uma solução pra isso. E a gente implementou uma versão do sistema bem tosca, que eram basicamente essas classes. Falta de experiência. E aí, a gente ia andando à casa. Mas a gente percebia que a gente precisava colocar ordem mínima na coisa. E a experiência que a gente tinha era o que? Era VB e DELF. O DELF, apesar de ter orientação a objetos, pouca gente usava orientação a objetos e eu me incluo na lista dos que não usava. E no VB, ele era só baseado em objetos. A experiência da equipamento era VB6. Mas a gente sabia que o OO tinha coisas legais. A gente sabia que o OO, por exemplo, tinha um negócio chamado interface no Java. Então, a primeira coisa que a gente fez foi criar uma interface pra fontes de dados. Então, todas as outras fontes de dados simplesmente implementavam essa interface. Isso possibilitava a gente fazer o quê? Paralelizar o trabalho. Eu, por exemplo, pegava a fonte de dados VD e um outro colega pegava de arquivo TXT. Isso fornecia pra gente a possibilidade de entregar mais coisa em menos tempo. E isso a gente fez pras entidades do sistema que a gente já conhecia, por exemplo. A saída do relatório, a gente fez uma interface também. Formulário de cadastro e de relatório, a gente sabia que tinha comportamentos que eram iguais. Então, a gente usou classes abstratas. E com isso a gente dependiu também as dependências entre as classes, por exemplo. Cadastro, a gente sabia que precisava de quê? De uma fonte de dados e de um formulário de cadastro. E o que eram essas dependências? Essas dependências são nada mais andamentos que as classes que precisam ser definidas em cada instância do nosso objeto pra que ele funcione. A gente sabia, então, o que era classe. A gente sabia o que era dependência. Mas a gente nem sabia o que era injeção ainda. Mas, indo um passo além, a gente começou a estudar mais a fundo orientação a objetos. E meio que como por salvação, assim, igual no Lost, apareceu um livro chamado Design Patterns, o Patrão de Projeto. E esse livro foi assim... Era como se a gente fosse náufrago numa ilha, sabe? Porque os caras estavam mostrando pra gente uma série de soluções pra problemas que a gente tinha e que a gente não sabia muito. A gente não tinha nem vocabulário pra trabalhar com a coisa. Mas, com esse livro, a gente conseguia ver isso de uma forma clara. A gente viu, olha, esses caras passaram com os problemas que a gente tinha e eles já tinham resolvido. E mais legal, dava o vocabulário pra gente poder conversar entre si. Cada um chamava de um nome o negócio. Era muito tosco mesmo, assim. Mas a gente cresceu muito com isso. E entre esses padrões de projetos, teve um que era, assim, a salvação. Era o tal do Factory. O que esse padrão de projetos fornecia pra gente? Uma solução pra que a gente pudesse desvincular das nossas classes qual que era a instância com a qual ela precisava trabalhar. Voltando aqui, a gente já tinha modularizado mais ou menos o sistema. A gente sabia que cadastro dependia agora só de fontes de dados, não desses outros aqui. E também pro forma de cadastro. No entanto, a instanciação do objeto ainda era muito tosca. A gente, basicamente, às vezes, tinha até que virar pacotes diferentes de acordo com a disciplina. É antiprodutivo e júnior demais. Mas esse livro, com esse padrão Factory, mostrava pra gente como fazer isso de uma forma mais eficiente. O que é um Factory, né? Você nunca viu? É uma classe pra instanciar outras classes pra você. No nosso caso, a gente tinha aqui um enum chamado disciplinas. A gente criou um form, por exemplo, um Factory pra forma cadastro. Que a gente passava a disciplina e, com base nisso, ele retornava pra gente qual que era o objeto certo. E isso aqui, pra gente, faz salvação. A coisa ficou muito mais simples. Por exemplo, quando a gente ia lidar com o relatório, a gente passava pra ele só a disciplina, pra um método que a gente chamava de Create Relatório, e ele retornava pra gente o relatório já com as dependências certinhas pra aquela disciplina. Isso, pra gente, era, sim, o máximo. Mas, como sempre, a alegria do Júnior dura pouco. E qual foi a consequência dos Factors? A gente morreu de Factory-fobia, não sei o nome do negócio. Porque, por exemplo, quando eu queria obter um relatório, eu tinha aqui o Factory Relatório. O Factory Relatório, por sua vez, ele precisava de um Factory-sair do relatório e um Factory-form relatório. E tem aqui, no lado do cadastro. Factory-cadastro precisava de dois outros Factors. E conforme o número de objetos do sistema ia crescendo, novas funcionalidades iam aparecendo, as dependências iam ficando mais complicadas de serem gerenciadas. Então, começou a gerar aquela solução que era melhor que a anterior, não tinha dúvidas, nosso código era melhor estruturado, era mais organizado, mas a nossa solução começou a cagar na nossa sopa. e o trem parou de funcionar de uma forma tão bacana. Para piorar a nossa situação, o sistema foi um sucesso dentro da empresa. E, de repente, mais departamentos começaram a querer usar o programa. E isso foi realmente um problema para nós, porque o tempo que a gente gastava tendo de selecionar qual que era a versão certa da classe a ser carregada, era maior, às vezes, do que o tempo que a gente gastava tendo de trabalhar com a lógica de negócio. Se você for olhar aqui, de vez em quando, se aparecer um novo departamento para a nossa empresa, a gente precisava alterar aqui nada mais ou menos que um, dois, três, quatro, cinco, seis factores, no mínimo. E isso aqui eu estou lidando com a parte mais simples do sistema. Como você pode ver, era o grito mesmo, era o pânico. Mas, naquela época, eu estava começando a popularizar também uma tecnologia, acho que se chamava Spring. Um amigo meu virou para mim um dia e falou assim, o Spring é massa, porque ele basicamente instanciou objetos para você. Eu pensei assim, que estúpido. Eu já instancii meus objetos, viajava, por que eu vou preocupar com isso? Mas a ficha caiu de uma forma clara para a gente no momento em que eu vi um arquivo de configuração do Spring. E o arquivo de configuração do Spring era muito parecido com esse que eu estou mostrando. Esse arquivo de configuração, o que ele era? Ele era aberto por uma tag chamada BINS, e aqui dentro eu ia colocando uns elementos chamados BIM. O que era esse elemento chamado BIM? Era uma instância de um objeto. Então, aqui eu definia qual era a classe que eu queria instanciar e dava um nome para ele. E em alguns deles, eu passava até propriedades para definir o valor do objeto. Ou seja, eu configurava ele no arquivo XML mesmo. Por exemplo, a fonte de dados de elétrica aqui tinha uma propriedade chamada Connection String e eu passava isso. Antes era um arquivo que ficava na máquina do cara ou mesmo compilado. Eu era júnior e ele era tosso. E eu podia fazer algo mais legal. Por exemplo, quando eu entrava aqui no cadastro, eu podia definir qual que era a instância do meu formicadastro aqui. Eu colocava o ref e apontava aqui para o ID dele, o formicadastro. Item para a fonte de dados. Dados elétricos. Então, por exemplo, se uma disciplina me pedia, por exemplo, se eu sou mecânica e quero usar a fonte de dados de elétrica, bastaria eu mudar o arquivo XML. De uma forma bem simples. Eu sei que a coisa é mais complicada que isso. Para relatórios era a mesma coisa. O que aconteceu com isso? A gente não precisava mais implementar aquele tanto de Factory. Um arquivo XML quebrava todos os nossos gaves. Então, agora a coisa ficava mais simples. A gente tinha a separação, a gente programava baseada em interfaces ou classes abstratas. E a gente podia também separar. Olha, eu estou lidando só com essa implementação, você só com aquela, etc. E a gente não precisava mais se preocupar com Factory. A gente tinha centralizado num único ponto do sistema, num arquivo de configuração, quais que eram os objetos com os quais a gente ia trabalhar. Qual que foi a consequência disso? A gente não precisava de factories mais. Quase nunca mais. De vez em quando, o vício trazia uma de volta, ou situações específicas. Isso simplificou muito a vida da gente. A gente não se preocupava mais tanto com qual objeto instanciar. A gente se preocupava com a regra de negócio de cada objeto. O que era, então, essa injeção de dependências? Simplesmente isso. Definir qual objeto entra aonde. No caso aqui, o Property, existe um get form cadastro, um set form cadastro dentro da classe cadastro, que recebia como parâmetro um objeto do tipo form cadastro, que uma implementação possível era esse form cadastro elétrico aqui. Isso era injeção de dependências. Era muito simples. A gente escutava esse termo em, por exemplo, eventos e palestras, e não entendia. Agora a gente estava usando ele. E arquiteturalmente, o que mudou? Era basicamente uma aplicação desktop. A gente não precisava mais de classes factory. Elas foram para o saco. A gente apagou tudo aquilo. Diminuiu significativamente o tamanho do sistema. Quando a gente ia fazer deploy na máquina do usuário, era uma aplicação desktop, tudo que a gente fornecia era o jar com todas as classes, de todas as disciplinas mesmo, mais um arquivo XML específico para cada uma delas. E com isso, se surgissem novas disciplinas, novos departamentos, a gente não precisava ficar alterando enum, criando factory, nada disso. Só com isso, a gente resolveu o problema. Essa foi a minha experiência. Foi assim que eu fui introduzido ao conceito de injeção de dependências. Com ele, eu aprendi o valor de uma modularização bem feita, o que o tal do programar voltado para interfaces realmente significa, classes abstratas, para que elas servem. E fui na porta de entrada para o Spring. Depois disso, eu fui entender direito o que era invenção de controle, tempos depois. E logo, tempos depois, também entendi o que era a OP e como que minha vida podia ser mais fácil também. Essa foi a minha experiência. Espero que ela seja pé no chão o suficiente para que você possa ver que o troço não é tão nas nuvens assim. Muito obrigado e até o próximo vídeo.